O que é que tem no prato? Diga-me, capa O pessoal quer, meu filho O puto que canta Voz bonito e bom de garganta Com dica esquenta que sempre espanta Isto vai praqueles culturistas Sabes venenosos Livam bote e tapetes de famosos Diga-me, kinga, diga, vara É chupa e o sobito É muito azar no guete e na cidade Azare, ele procurou azare Azare, ele procurou azare Azare, ele procurou azare A minha presença é dor de cabeça Nesses culturistas que é peça Dem espírito pra ganhar fama Digo isso, digo picama Nunca sem, eu sou Barack Obama Nada de cara trancada Maravilha, carga pisada Tipo uma bomba descafiada Tanto vida e que o mundo flora Maravilha, não me assosta Andam muito tipo negou Eu copo e nunca fui fraco Pra me chegar aqui neste palco Já travessei, parei de buraco O culturista manifesta Maravilha, faz hora esta Com caderno na manhã caneta Tá prestito a quem fiz alerta Na capa esta, a porta tá aberta Na capa esta, a porta tá aberta Azare, ele procurou azare Papo e te canso Azare, ele procurou azare Com tu cabela Azare, ele procurou azare Ele vai por bano Azare, ele procurou azare O rastar, azare Azare, ele procurou azare O rastar, azare Ele procurou azare O rastar, ele procurou azare O rastar, o rastar, o rastar, o rastar Azare, ele procurou azare O rastar, ele procurou azare Ele luti, existe vitória Tudo que eu falo, eu sempre faço Vou dar o meu primeiro passo Nesto beat que não descompasso Maravilha muito potenta Eu valendo pra toda a cinta Porque o caminho agora é pra frente Pego neste mic de novo Pra me cantar pra este meu povo Azare, ele procurou azare Se ganho os anexos Azare, ele procurou azare DJIATA Azare, ele procurou azare Ele ama Belé Azare, ele procurou azare Alegria é o fenômeno da felicidade Digo isso com muita sinceridade Era tão bom essa imaginação, frosto portada Missão cumprida, senhoras, senhora o Edson Panda Isto é o puto maravilha, o Barack Obama Ou então um pai largo Pra não esquecer o mano do Corala Francisco Menezes Francisco Balo, Manu, Lomba Família, filhas na casa Ali a mala estava Família cobra Os detetivos na casa Tirar o pé da laranja Digo é para, diga é mequinga Digo é que é tudo É só se para É só se para É já final Boa tarde, Kikui Graças, produzam 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 Obrigado.